Oi gente, vídeo de hoje da nossa collab de domingo A collab das amigas é um vídeo que nós postamos todas as semanas, gente, nos domingos Onde nós usamos o mesmo tema de vídeo Então ou a gente traz dicas ou nós trazemos tutoriais E os canais de todas as meninas estão aqui no box de informações Linkadinhos ali, um abaixo do outro Então depois que você assistir meu vídeo, passa aqui no box de informações E confere lá os vídeos das meninas também No vídeo de hoje nós resolvemos fazer uma make de Páscoa para vocês E nós vamos fazer o que? Uma make marrom Pra seguir a vibe da Páscoa Gente, o calor persiste, né? Quando é que vai acabar esse calor? Então eu vou prender meu cabelo, gente, porque assim já estou suando Minha pele tá limpa, minha pele tá limpa e hidratada Usei meu hidratantezinho aqui, ele da Natura Mas antes de começar aí, gente, a maquiagem Vou usar uma bruminha na pele Essa aqui é a bruma Hydra, da LF Pro, da linha da Luferraz Essa bruma é muito gostosinha Ela dá uma hidratada na pele e ajuda a preparar a pele aí pra make O cheiro, minha filha, é um cheiro assim, ó De rica, de mulher poderosa Depois, né, que a tua pele secou Tu pode dar mais uma hidratada Eu vou usar, gente, abaixo dos meus olhos aqui Esse Eye Serum, da Visela, que eu gosto bastante Ele é um hidratantezinho pra região abaixo dos olhos E ele ajuda também a disfarçar as olheiras E tirar o inchaço que nós temos aqui nessa região Porque ele tem uma bolinha de metal aqui na ponta, ó E aí ele ajuda a aliviar, sabe? Quando tu tá com aquela sensação de inchaço aqui abaixo Ele é muito gostosinho, gente Ele tem antioxidante Eu tenho cupom de desconto na Visela, tá? Que é o ETL15 Se vocês precisarem comprar alguma coisa no site da marca É só usar o meu cupomzinho lá E aí eles lembram que eu existo, né? Daí talvez, quem sabe, eles me mandem a paleta nova Gente, tô louca pra testar a paleta nova junto com vocês Usem meu cupomzinho lá pra eles verem Que vocês assistem os meus vídeos Depois que a pele, né, já tá assim Mais hidratada, já hidratou aqui Tu pode usar um primer Eu gosto muito desse aqui Da Natura Una, gente Que é o Primer Blur da Natura Una Dá uma sacudidinha nele Se vocês escutarem um barulhinho É a minha cachorrinha que tá aqui do meu lado, tá? A Oreo Vocês sabem, né, que eu tenho sete cachorros E a Oreo, ela é uma shih tzu Ela fica dentro de casa Então ela tá aqui me fazendo companhia Ó, gente, esse aqui é o Primer Blur da Natura Ele tem uma textura, assim, siliconadinha E ele vai ajudar o quê? Vai ajudar a dar uma disfarçada Nos furinhos, né, nos poros Vai dar uma embelezada na tua pele Eu gosto de usar aqui porque daí pega meus poros E meu bigode chinês, que ele tá gritando, né E gosto de aplicar um pouquinho na minha testa também, gente Olha, é instantâneo Tu passa e ele disfarça um pouco do brilho E também dá uma disfarçada nos poros Eu tenho muitos poros nessa região aqui Principalmente quando o calor está tinhoso Então o Primer vai te ajudar aí na manutenção da maquiagem Vai te ajudar na duração da maquiagem, tá? Porque ele forma uma película em cima da pele ali E ajuda na duração da make Base, tô bem na dúvida em qual usar com vocês Porque estou naquele momento de transição Onde não estou bronzeada e também não estou clara Quando eu paro de pegar sol, gente Eu fico, assim, em dúvida sobre o que usar Eu acho que eu vou usar de novo com vocês Essa base aqui da Shiseido Que é a Synchro Skin Self Refreshing A cor da minha, gente É a cor 350 Mapple E essa base é uma base muito legal Uma base importada Ó, vira assim Só que eu acredito que a cor dela já está um pouco bronzeadona Pro meu tom Ela estava bem bronzeadona Ela funcionava Mas acredito que agora ela está um pouquinho escura demais Daí o que eu vou fazer? Vou colocar ela aqui na minha mão E vou pegar essa aqui da Make B Que é a Matte Salicylic Foi uma base que eles lançaram no final do ano Passado, eu acho, né? Que ela é uma base com ácido salicylico, gente Pra quem tem a pele oleosa Ela ajuda a controlar a oleosidade E ajuda também a controlar as acnes na pele, né? Ela tem 18 horas de controle de oleosidade Disfarça poros Linhas de expressão A cor da minha é a cor 170 E é a cor que eu uso quando eu estou mais clara E confesso pra vocês que fiquei bem em dúvida Assim, quando fui escolher essa cor, ó Larguei aqui em cima da Chiseido, gente Fiquei em dúvida porque, assim Experimentei umas 3 ou 4 E as 3 ou 4 deram certo Então, assim, tem vários tons Só experimentando na loja, tá? Mas a princípio a cor 170 é a minha cor Não sei se não vai ficar muito claro Mas é isso aí, a gente espia Vou pegar aqui a pontinha da minha pinça E vou misturar na minha mão mesmo, gente Só que o certo é tu fazer numa plaquinha, né? Minhas plaquinhas, as duas estão sujas E daí eu fiz na mão mesmo Olha, gente Essa aqui é a cor que ficou aí na mistura Esse pincel aqui é da Avon, gente É um pincelzinho de base da Avon O número dele é o 104 Eu gosto bastante desse pincel aqui Ele é bem fofão, ó E vocês conseguem comprar ele online Na lojinha Avon da Lívia Minha parceira, vocês sabem, né? Que a Lívia vende Avon aí também Eu acho que deu certo a minha misturança Não ficou nem tão bronzeada Nem tão clara E elas têm texturas que funcionam juntas Pronto, gente Pele pronta Adorei essa misturinha, tá? Base da Xeido aí Com a Matte Salicylic Da Make B Duas opções muito boas Pra nós que temos pele madura Gente, elas não marcam linhas E são super confortáveis na pele Assim, ó Uma delícia Parece que a minha pele tá pura, sabe? Sem nada Corretivo eu peguei Esse aqui da Visela Que eu gosto bastante também, gente Que é o corretinho Satin Da linha Acaba que eu não mostro muito ele aqui Porque eu levei todos Praticamente Lá pro salão, gente As bases Eu uso assim, ó Quase todas, né? Porque eu recebi todas as cores Das bases Eu recebi amostras de algumas E as primeiras cores ali Quase todas Eu uso muito profissionalmente, gente É uma base e um corretivo Que eu gosto bastante Esse aqui é a cor 6 Mas eu acredito que vai funcionar Porque como eu estou bronzeada Essa cor aqui vai dar certo, gente Ó, porque ela não é uma cor Tão, tão escura Tão vendo, assim? Eu tenho a cor 7, gente A cor 7, ela tá na minha maleta Eu uso bastante Assim, usei bastante agora Quando as clientes estavam bem bronzeadas E aí Vou dar uma espalhadinha Aqui Ele é um corretivo bem fininho É um corretivo que não acumula É um corretivo que não pesa Então, assim Vocês podem comprar Sem medo de ser feliz Esses corretivos da Da Visela Pra usar em pele madura Corretivo aplicado Eu gosto bastante dessa esponjinha aqui, gente É a esponjinha Da Drid Pra selar baixo dos olhos Vou usar o pozinho da Visela O Eye Powder Esse aqui é na cor Número 2 É um pozinho que eu gosto bastante Só que a embalagem Olha isso, gente Essas embalagens que não tem Aquele negocinho de abre e fecha Ele tá parado aqui, gente Eu nem carrego ele E eu abri ele E ele começou a vazar Mas, enfim Ele é um pozinho que eu gosto Ele é um pozinho que funciona Só que daí tu vai pegar Vem um monte de produto, ó Então, a embalagem não é muito legal Aí vamos selar aqui abaixo Selar na pálpebra também Pele madura Sempre usa um pozinho Específico para essa região aqui Se possível Ou um pozinho mais hidratante Ó, tão vendo? Esse aqui, ó Ele é mais pesadinho Porque ele é um pozinho Que ele é hidratante Daí tu pode aplicar Inclusive aqui na região Do bigode chinês, né? Que é uma região Onde a maquiagem Ela acumula Se tu não selar Se tu não colocar um pozinho aqui E no resto do rosto, gente Já que eu tava usando Esse kabuki da Avon Aqui eu lembrei Que eu tenho esse pó Da Avon aqui, ó Que ele é de selar maquiagem É o pó facial translúcido Fixador HD da Avon E eu gosto dele, gente Ele é um pó branquinho Ele também tem uma embalagem Olha, que dá meio que uma bagunçadinha Assim, mas Ele tem um abre e fecha aqui, tá? Ó, ele tem um abre e fecha Deixa eu mostrar pra vocês Estão vendo? Aquele abre e fecha Não é aquele abre e fecha Tão bom quanto A embalagem do pó Da Luferrasa Da Bruna Tavares Mas é que funciona Um abre e fecha, tá? Pelo menos se tiveram a intenção De fazer um abre e fecha Aí pega o pincel Esse aqui é o da Macrylan O BT06 BT06, é E aí com esse pó mais seco Porque esse pó da Avon Gente, ele é mais seco Ele é mais mate Ele seca bem a pele Tu sela só aqueles lugares Onde tu transpira, assim Que tu sabe Que tu pode passar um pó seco Que não vai ter problema, entendeu? Então eu transpiro na minha testa E eu transpiro aqui no queixo, gente Outro lugar Carreira aqui Em cima, aqui no bigode Bem aqui assim Então, nesses lugares Onde tu sabe que tu vai transpirar Tu pode passar o pozinho mais seco Sem medo Quem quiser comprar Passa no espaço digital Lá da Bauta Livestore Que a Lívia vende Avon, inclusive Aí nos olhos, gente Eu pensei em usar com vocês Essa paleta aqui Que ela é nova Que é a BT Transition Transition Da Bruna Tavares A Bruna lançou há pouco tempo Essa paleta, né? E eu acabei comprando Aqui está o preço Eu paguei R$99,90 Por quê? Porque eu tenho um ciricutico, né? Não consigo enxergar uma paleta Que tem que comprar Aquele problema todo Que vocês já sabem Que vocês já conhecem E aí, gente Eu levei ela pro salão Já A minha veio com essa sombra marrom Aqui, ó Quebrada Fiquei estressada com isso, tá? Eu já levei ela pro salão Como vocês podem ver Ela está mexidinha Bagunçadinha, assim Por quê? Porque eu já usei ela E posso afirmar pra vocês Que é uma paleta Bem legal Eu gostei dela Mas, mesmo assim Como eu serei a minha pálpebra Eu vou colocar um pouquinho De corretivo na pálpebra A sombra, ela precisa ter Onde se agarrar, né? Onde grudar, assim Vem com um pouquinho De corretivo, ó E dá uma pintadinha aqui Até pra disfarçar Alguns pelinhos Que possa ter aqui Abaixo da tua sobrancelha, né? Aí vem com a esponjinha, ó E ajeita aqui Não deixa nada acumulado Não deixa nada marcado Deixa a tua pálpebra Bem lisinha Como se fosse uma tela em branco Mesmo Pra tu fazer a tua maquiagem Eu não falei pra vocês O esmalte que eu tô usando, né, gente? Ó, é esse aqui da Avon Que também foi a Lívia Que me mandou O que eu vou fazer, gente? A Lívia é minha única parceira Então eu tenho que enaltecer A minha parceira, né? Ela que me mandou faz tempo já Daquela coleção da Juliette É Nude Gloriosa O nome da cor Ele é lindo, né, gente? Eu adoro os esmaltes da Avon Eles duram bastante na minha unha E aí, vamos fazer o quê? Vamos fazer uma make marrom Porque essa make É uma make de Páscoa, né, gente? E essa paleta aqui Ela é bem legal pra fazer Make marrom, tá? As cores dela, assim, gente São bem Pra tu fazer a transição mesmo Pra tu usar os tons marrons Pra tu fazer aquela make mais marrom Ela não tem uma sombra clara Por exemplo, pra usar pra iluminar Aqui abaixo da sobrancelha O mais claro que ela tem É esse tom aqui E ele não é um tom muito, muito claro Ele é um nude, assim, na minha pele E eu acho bonito Ele é um pêssego, assim, sabe? Meio apessegado, assim Os tons de marrom aqui do canto São mais escuros Ela tem até um tom meio esverdeado aqui Olha, gente É um verde Verde, assim Meio esverdeado Eu particularmente não uso muito Mas é um marrom mais esverdeado, tá? Ele é bonito Esses marrons aqui são bem escuros E eu gostei bastante dessa paleta Apesar das outras paletas da Bruna Se a gente já teria me decepcionado Porque as sombras são duras Essa aqui eu gostei bastante, tá? Eu vou começar, então, com esse tonzinho aqui, gente Que ele é um marrom mais alaranjado Mais quente Vou usar ele como meu primeiro tom Esse pincel que eu tô usando É o pincel novo da Natura Novo não, né? Mas é dos pincéis novos da Natura Pincel de precisão, ó Porque ele é pra esfumar Ele é bem bom, gente E olhem a pigmentação desta paleta Ela é malavilosa, né? A gente não pode deixar essa marca aqui na sombra, ó Como se tu tivesse carimbado ali a tua pálpebra Então tu pega um pincelzinho Esse aqui é o E25 da Sigma E dá uma esfumada na borda aqui, ó Pra não ficar essa marca Como se tu tivesse só carimbado a sombra ali Tão vendo, ó Dá umas batidinhas, assim Pra a sombra ir se fundindo com a tua pele E se tu está gostando deste vídeo Por favor, já clica no gostei Porque se tu clicar no gostei Tu me ajuda a fazer com que outras pessoas cheguem aqui O YouTube vê que tu gosta do meu conteúdo E se tu puder, tu também assiste os anúncios Porque assistindo os anúncios O YouTube vai, no fim do mês, me dar algum dinheirinho, né? E aí eu posso comprar outras makes pra gente testar Peguei aqui outro pincel de esfumar Esse aqui é o E35 da Sigma Ele é maiorzinho, ó Tão vendo? Vou dar uma limpada aqui Que ele tá meio sujo E agora eu vou pegar um outro tom de marrom, gente Um pouquinho mais escuro Ó, eu tava com esse Agora eu vou pra esse O certo seria esse antes Mas eu vou direto pra esse Porque eu já quero escurecer E assim, eu achei essas sombras bem macias Bem fáceis de trabalhar Gostei bastante, assim De usar elas nas clientes Como vocês podem ver Elas não são sombras Que elas ficam caindo demais, assim Sabe? Esfarelando na pele Eu não gosto, gente Quando as sombras são duras E ainda fico esfarelando, sabe? Essa paleta da Bruna Tá bem melhor a qualidade, assim Eu acho que ela deu uma melhorada Em relação às outras Eu gosto das outras Mas assim, essas sombras aqui Estão visivelmente melhores Do que as sombras das outras paletas dela Volta no marrom E aí ele fica construindo aqui Esse marrom, gente Adicionando mais marrom Eu acho lindo Maquiagem marrom, assim Só marrom Esse primeiro tom que eu mostrei pra vocês Esse aqui mais claro Vou pegar com esse ladinho aqui Do pincel da Natura E vou colocar aqui no início, ó Ó, tá vendo? Gente, fiz o meu outro olho aqui Tive que sair Tive que buscar a minha filha Enfim, a iluminação mudou Porque já tá um pouquinho mais escuro E aí, ó Eu basicamente esfumei os tons de marrom Desse ladinho aqui, né Também Os mesmos tons que eu tinha usado aqui Usei aqui Essa paleta tem tons frios também, gente É legal falar pra vocês Ó, tem um tom rosado, assim Mais frio Falando em marrom E falando em chocolate Não tem como não lembrar Dessa paleta aqui da Boticário, né Que é a Cocoa Gente, essa paleta é maravilhosa E ela é cara, né Eu estive na Boticário Pra comprar algumas coisinhas E nossa senhora Ela é muito cara Mas assim, ela é muito A cara da Páscoa Eu vou abrir aqui pra pegar Um tonzinho Pra colocar no início do olho Porque assim, eu gosto de olho marrom Mas tá tudo muito marrom, né Tá tudo muito opaco, quer dizer Acho que eu vou pegar esse tonzinho aqui Que é um iluminadorzinho, assim mesmo, né Com pincel Esse aqui é o da Macrylan É o BT BT10, gente E só vou dar um toquezinho aqui, ó De nada Ó, ali Só pra trazer uma luz Porque tá muito escuro Ali, ó Um toquezinho de luz Aqui abaixo Vocês sabem, né Que eu gosto de dar Uma iluminada Aquele pincel que nós usamos Pra esfumar Eu vou vir nesse tom aqui Que ele é um tom mais claro, ó E ele é opaco, gente Esse tonzinho aqui Pega a pontinha do pincel Ali, ó E aí Dá uma esfumada Com esse tom claro Pra dar uma iluminada Olha que bonito que fica Não muito produto, sabe Só pra fazer melhor Uma transição E já iluminar Essa partezinha aqui Abaixo do olho Eu gosto bastante Desse tom marrom aqui Pra esfumar Aqui abaixo do olho, gente Olha, eu acho ele bem bonito Ele é um marrom Bem escurão, assim Peguei esse pincel aqui Que é o E20 Da Ruby Rose Olha que lindo O efeito que ele dá E ele é um marrom Mais chocolate mesmo, assim Eu peguei aqui Essa máscara da Vizela, gente Que é aquela máscara Marrom da Vizela, sabe A No Panda Brown Aquela marrom Eles me mandaram Já faz um tempinho E eu testei ela No cílio Eu não testei ela Na sobrancelha, gente Mas eu vi algumas pessoas Usando na sobrancelha Eu confesso pra vocês Que eu tenho medo Porque eu acho que ela É um marrom Meio quente Mas vamos testar Ver o que vai acontecer Até que não ficou tão ruim, né E aí eu vou tentar mirar Onde a minha sobrancelha Tá falhada Ó, gente Ui, ali ficou escuro Mas enfim Não ficou terrível, né Só que fica uma sobrancelha Um pouco mais marcada Máscara de cílio Eu vou usar essa aqui Da Intense Que ela é lançamento, né Eu não consigo comprar ela No dia que eu comprei a base, gente Daí agora chegou E as meninas me avisaram É a Intense Pop O nome dela Ela é um lançamento Ela custou acho que R$24,90, gente Não sei se foi o mesmo preço Da base Mas ó, vou usar ela aqui E eu esqueci Que eu queria fazer um delineado Fazer um delineado já com A máscara de cílio, gente A bafa Nossa, que máscara boa, hein Gurias Olha essa máscara de cílios Muito boa, gente E ela tem 10 gramas de produto Tá, sabe o que eu queria fazer, gente? Eu queria fazer um delineado marrom Com essa caneta aqui, ó Da Marisade Vocês lembram que eu testei? Da Oceane Ó, gente Vou tentar fazer aqui Olhando pra baixo, tá? Não reparem Mas é que eu preciso Enxergar pra fazer Ai, não sei se aparece muito, gente Eu acho que essa caneta marrom Da Mariana Saad Essa que tem cintilância, né Ela é mais pra usar assim No olho bem clarinho Porque, ó Em cima da sombra marrom Também não aparece muito Vocês viram? Quando a sombra tem mais cor Assim, acaba que a caneta Fica apagada, ó Tão vendo ali? Ó, gente Ficou assim a make nos olhos Então, marrom Com a caneta delineadora marrom, né Da linha aí da Mariana Saad Que é o Oceane Ó, bem pertinho Como é que ficou o olho Ó, é um marrom Cor de chocolate Cor de Páscoa aí mesmo Blush, gente Um blush mais marrom Pensei em usar Algum dessa paleta aqui Da Mariana Saad, né Que é a paleta Essential Que ela lançou ano passado E tem esse aqui Que é o Terracota Que ele é um pouco mais cintilante Olhem E eu pensei em usar ele assim Como um blush E como bronzer Já ao mesmo tempo, né Eu não tenho o pincel De blush e blush Da Mariana Saad Gente, eu tenho esse aqui Que é o de contorno, né Vocês me corrigiram no vídeo Me explicaram que esse aqui É o de contorno Aí eu vou usar Esse aqui da Macrylan Que é o A29 Mas eu quero comprar O resto dos pincéis da Mariana Quando eu puder, gente Porque eles são lindos E aí vamos nessa corzinha aqui Então Que é o Terracota Ele é bem pigmentado Daí faz aquela De blush E já meio que contorna Sabem aquele esquema Olha, bem de leve Não é aquela coisa assim Morri de amores Porque eu prefiro blush Mais pêssego mesmo Gente, eu não curto muito Assim blush Marrom Eu não gosto mais de blush Pêssego Mas A proposta era fazer Uma make mais Marrom mesmo Eu vou pegar Essa paleta da Intense Aqui Que tem essas cores lindas Que vocês sabem que eu adoro Que é a hashtag 2 Ali, gente E as mulheres da loja Me disseram que Essa paleta também Tá sempre em falta Que elas vendem mais A 2 do que A 1 E aí eu vou pegar Esse iluminador aqui Desse lado aqui Que olha Ele é muito lindo E ele é mais Amarronzado Assim E eu vou dar uma leve Esfumadinha aqui junto Gente, ó Gente, se vocês escutarem Uma tosse Assim Parece uma pessoa tossindo É a minha cachorra, tá? Aquela que é bem mais velha Que é maltez Ela tem problema cardíaco Vou dar mais esfumada Porque eu acho que ficou Marcado esse blush Ó Esfumando Eu gostei Aí peguei um lapisinho Aqui, gente Que a cor dele é nude Que também é da Intense Que eu comprei Dessa mesma coleção Ele também foi 20 alguma coisa Pra fazer o contorno Dos lábios Eu comprei na verdade Porque eu quero usar Nas minhas clientes Ele não é bem marrom, né? É um nude mais rosado Assim Não é tão marrom Eu tô agoniada Com esse contorno Peguei aqui, ó Esse gloss Da Eudora, gente Que é o Gloss Treat Com ácido e alurônico A cor dele é Avelã Sutil Eu acredito que Esse aqui vai ficar Mais dentro da proposta Que nós pensamos Pra essa make de Páscoa Ai, gente Nem lembrava de como Esse gloss é lindo E outra coisa que eu esqueci Que eu queria passar, gente É um lapisinho Dentro dos olhos Esse aqui é o marronzinho Da Mary Kay Deep Brown, gente Fica bem bonito Passar marrom Dentro do olho Ah, dá um charme, né? Na maquiagem Esses lápis da Mary Kay São bem legais Eu tenho o marrom E tenho o preto E eles têm apontadorzinho Na ponta, assim Gosto bastante Marrons, claro que vocês Podem finalizar a pele, né? Com uma bruma aí Usem uma bruminha Depois que terminar De fazer a maquiagem Pode ser uma hidratante Assim Pode ser essa aqui Nutri Fresh Da Eudora, né? Depende de como vai estar O dia aí da tua Páscoa Vou usar essa aqui Da Eudora A bruma ajuda A hidratar a tua pele E a fazer com que a maquiagem Dure mais, né? Então sempre escolhe uma bruma, assim Que realmente Vai te ajudar naquele momento, né? Se tá frio Use uma mais hidratante Se tá quente Use uma mais mate Era isso então Espero que vocês tenham gostado Deste vídeo Passem nos canais das meninas Não esqueçam de deixar O meu like É muito importante Pra ajudar o canal A se movimentar E outras pessoas Chegarem até aqui E também me sigam lá no Instagram Se vocês ainda não me seguem Pra conhecer meu trabalho De maquiadora E também por lá Eu compartilho com vocês Várias dicas aí De maquiagem Até o próximo vídeo, gente Tchau, tchau